Música Música É isso aí meu povo, Projeto Evolução na TV, Boteco do Caninha, olha aí ó, rolando o pagode da Dinda, ele, Pirulito, nosso bruxo, que faz toda essa bagunça e é o organizador do Projeto Evolução, Pirulito, mais um sábado rolando aí, como a gente estava contando para a galera, um sábado o Caninha fechou, porque tinha que fazer umas reformas aí, que o pessoal pediu, também para melhorar a casa, e nós da TV Restinho, tivemos dois finais de semana também, com um problema que a gente não pôde vir, e os corneteiros de plantão já ficaram, ah, terminou, o Boteco do Caninha não tem mais, não, não, ô meu, isso aí é 7-1, Pirulito, fala para a galera aí, seguinte, não morreu e todo sábado nós estamos aqui. Olha Jefferson, na verdade, o Caninha junto com a Cris, decidiu dar uma segurada aí, até porque a gente tinha que fazer umas melhorias na casa, melhorar o ambiente musical aí, porque estava incomodando os vizinhos, e o intuito do evento aqui é o menos possível incomodar as pessoas, né, a gente vem aqui, como sempre a gente fez, trazer os amigos, fazer o seu churrasquinho, curtir o seu samba, é uma coisa bem cedo, não é um negócio que se estende na madrugada, então a gente criou o pagode da Dino do Boteco do Caninha para ser uma coisa única, né, é uma coisa bem gostosa, um clima de família que não fosse atrapalhar ninguém, então tivemos um recesso e voltamos agora, graças a Deus, da melhor forma possível, né, e melhor ainda porque o projeto de evolução na TV deu uma pausa nisso e voltou 100%, né, então o pagode da Dino junto com o Boteco do Caninha voltou a mil, todas as sextas, todos os sábados, então da melhor forma possível e graças a Deus com o pé direito, né, com a TV Restinga nos prestigiando mais uma vez. Não, é o seguinte, TV Restinga faz parte do projeto Evolução, e é isso, como todos os sábados mostrando tudo que está rolando, essas pessoas bonitas, essas pessoas que vêm curtir o final de semana, ou mesmo um pagode bacana aqui na Dino, e é isso, a gente está andando aqui pelo Caninha mostrando tudo para você. É isso aí, meu povo, aqui, Caninha, pagode da Dino, bombando como todos os sábados, e nossa Priscila vai nos falar um pouco do projeto, e aqui, o bar, todos os sábados bombando, Priscila, o ambiente é esse, bacana, bonito, tivemos um sábado que não abrimos, porque até tínhamos umas reformas aqui no bar, e algumas coisas para melhorar para você que vem aqui, e os corneteiros de plantão já ficaram metendo uma pilha, terminou o pagode, é mentira, rapaziada, não terminou o pagode, todos os sábados aqui, inclusive nós da TV Restinga não pudemos vir dois sábados, porque nós também tivemos um problema e não pudemos vir, mas isso aí faz parte, e Priscila, casa bombando, gente bonita, e todos os sábados esse clima. Exatamente, voltamos ao nosso clima de todos os sábados, né, que o pessoal, ficamos apenas um sábado sem, mas o pessoal já estava sentindo falta, e alguns falavam isso, falavam aquilo, mas a casa estava melhorando para o nosso público, para todo mundo que vem nos prestigiar, melhorando para os músicos também, estrutura melhor, para todo mundo que não conhece, para todos que já conhecem, todo mundo sentiu a diferença bastante, nas bandas, não só de sábado, também nas de sexta, o pessoal da confraria, e agora é esse, não vamos parar mais, a partir de agora o samba rola solto, é isso que a gente veio trazer para vocês, vamos embora. Nos conta um pouquinho da confraria. É, né, a confraria é a bagunça, né, que eles fazem aqui todas as quartas-feiras, o pessoal que vem aqui, os amigos do Pirulito, eles vêm, jogam um snook, trocam uma ideia, tomam uma cerveja, fazem uma jantinha, né, mas aí é aquela coisa só meninos, e daí essa confraria deles é na quarta, e depois tem a confraria das meninas, que daí é na quinta-feira, que daí eu convoco todas as mulheres que estiverem disponíveis, a partir das oito horas da noite, podem vir para cá, a gente faz uma carninha, nós fazemos uma janta, também trocamos uma ideia, ficamos aqui direto no boteco do Caninha. É isso aí, meu povo, projeto Evolução na TV, bar do Caninha bombando, nosso amigo Fernando vindo prestigiar aqui também, o Caninha, e nosso amigo Kleber, né, Fernando, bacana te receber aqui, seja bem-vindo, e o clima é esse, todos os sábados, esse churrasquinho Pirulito assando para a gente, e esse ambiente familiar. Eu acho ótimo aqui, porque além da gente comer um bom churrasco, que o Kleber, o Pirulito, é um bom assador, a gente sempre vem para cá e pode vir sozinho, que sempre se sente à vontade, que tem amigos, que é o que importa aqui no projeto, né, a gente se encontrar, se sociabilizar, e comer um bom churrasco, e escutar uma boa música, essa é a proposta do projeto, e sempre que eu posso, eu sempre estou aqui, para ficar junto com os amigos, que isso que é o bom da vida, né, amigo? Fernando, nos fala um pouco do teu trabalho também. Olha, eu conheci o Kleber, o Pirulito, através dos trabalhos que ele faz, com a banda do Blê, no cruzeiro do Roberto Carlos, onde eu sou professor do Dorte Sirena, que é o empresário do Roberto Carlos, que sempre estão junto com a empresa que ele trabalha. É ali que eu fiquei conhecendo também o Kleber, e que, graças a Deus, ele me convidou para vir aqui, e estar junto com ele, prestigiando tudo que é de bom que acontece aqui, no bar do Caninha, né? Então... É isso aí, galera! Que nem o Fernando, vem prestigiar aqui o Projeto Evolução, e conhecer as pessoas, e se divertir nesse final de sábado. Projeto Evolução é isso, é trazer, final de sábado para você, uma cerveja gelada, um churrasco, e muitos amigos. Rafael não deixou de vir prestigiar também, curtir esse pagode. Rafael, bacana é isso, esse clima. Amigos, as parcerias, e aquele pagode bacana, né? É isso aí, estamos prestigiando o pagode do Caninha, é muito bom, meu amigo Pirulito, amiga Andréia, é uma satisfação estar aqui, participando mais um final de semana, o pessoal vem curtir um pagode de qualidade, comer uma carne, e brincar com os amigos, e rever amigos. E o legal também é o seguinte, esse ambiente familiar, essas pessoas vindo assim, com os filhos, crianças, a gente vê aqui, né? Porque é cedo no sábado, para fazer a sua festinha. É muito legal, né? É muito difícil desse texto hoje em dia, nós só tínhamos a Saldanha e hoje tem o Pirulito despontando a cidade com o pagode do Caninha. É muito bom, é bem o ambiente familiar mesmo. Convido a todos que participam, venham para cá, final de semana, pessoal que está passando em Porto Alegre, grande de Porto Alegre, venha para cá que está nos assistindo, participe conosco aqui, que é muito bom. É isso, Rafael, nosso bruxo aqui, curtindo o pagode do Caninha. Nossa amiga Gê aqui, vem curtir esse sábado, finalzinho de noite, carne, cervejinha e um pagode. Gê, é legal que o clima é esse, tanto que a tua filha está junto contigo. Com certeza, o clima é familiar, o negócio é trazer um quilinho, a ceva e o filhote para curtir o samba. Não, e o legal é o seguinte, assim ó, casa bombando, e esse clima, como a gente falou, familiar, né? Todo mundo se diverte, traz seus filhos para também curtir. Claro, com certeza, o pessoal quiser só chegar, traz o filhote e era isso. E é isso aí, galera, esse é o clima aqui do Caninha. Não, não, vamos falar com a moça, meu, que isso, como é que a gente não vai falar com a moça, comendo um quindim maravilhoso, seu nome? Ana Luíza. E aí, o que você está achando legal? Ah, bem bacana, bem tri. Olha aí, ó, essa é a família vindo curtir, Gê, Ana Luíza, esse é o clima, vem, vem, meu, vem fazer a tua festa aqui no Caninha também. Esse é o clima de todos os sábados aqui no Caninha. E nosso amigo Rafael não poderia deixar de estar aqui prestando. prestando. Rafael, o clima é esse. Festa, muitos amigos e o churrasco mal feito do Pirulito, né? Tá aí, mal feito a gente fruta não. O Pirulito está sempre dando uma força aí pra gente. Eu acho que é o seguinte, Porto Alegre precisa demais desses redutos de samba, dessa cultura maravilhosa que é o samba, mas não só o samba tocado, o samba dançado principalmente, o que envolve o samba, a amizade, o churrasco, tão típico gaúcho, né? Porto Alegre precisa de mais lugares. E na Cidade Baixa, onde é a essência do povo negro aqui, gaúcho, então a gente aqui já sente toda aquela essência, toda aquela raiz, e a brincadeira fica melhor ainda. Não, Rafael, e assim, ó, esse clima familiar, as pessoas vêm com os filhos, vêm com o seu quilinho, fazer uma carne, curtir esse samba e participar junto com os amigos. O lugar onde vai família é um lugar abençoado. Pode ver, quando começam a vir famílias, quando começam a vir crianças, é a certeza de que o lugar é bem frequentado, é bem ambientado, e que a pessoa pode usufruir da hospitalidade, enfim, da festa em si, sem preocupação. Então pode ter certeza, onde tem um lugar família, onde vai criança, a pessoa pode ir tranquila, porque lá não tem lugar, porque ninguém leva família onde tem bagunça. Então se tá família, não tem bagunça, no caso tenha bagunça, mas é uma bagunça organizada com muito samba, com muito churrasco, com muita cerveja. Esse é o nosso amigo Rafael, nesse clima aqui, no pagode da Dinda, no boteco do clima. Júdia de mim, 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 O nosso amigo Fubá e a Tati aqui, prestigiando essa festa todos os sábados. Fubá, o bacana do clima é esse. Samba, churrasco e esse ambiente familiar. O samba do Caninha é um pagode que todos os sábados acontece. É uma coisa boa, um clima familiar. E eu sou o Fubá, sou um dos diretores do samba do esquenta, o único diretor hoje do samba do esquenta. E uma vez por mês a gente está com esse projeto de trazer alguns artistas do Rio e São Paulo. Teve o Reinaldo semana passada na quadra do Acadêmicos, agora vem vindo o grupo na palma da mão. O grupo completo. E é isso aqui, o Caninha é clima familiar. Onde é que vai ser esse teu próximo evento? Uma vez por mês nós estamos na escola de samba acadêmicos da Orgia, com o projeto Samba do Esquenta. Trazendo sempre uma atração nacional. Porra, bacana. Olha aí, velho. Aqui no Caninha, o pessoal se encontrando e também divulgando suas festas. Tati, esse é o clima de festa de todos os sábados. Coisa boa, né? Quem ganha é nós. Eu acho que está faltando bastante isso. Isso é bom porque todo mundo se conhece, família, amigos. Essa é a parte boa da história. Aí, galera, vem curtir o Caninha assim, conhecer pessoas bacanas como a Tati e o Fubá. E ficar sabendo do que vai acontecer na cidade. Denúncia! É... Olha aí, ó. Esse é o clima, as pessoas se escondendo aqui no Caninha, se atirando dentro da churrasqueira. Para não falar... Ah, o marido não vem junto? Não tem marido. Como é que... Ah! Agora ela falou e vai... Nossa, amiga Diana, curtindo. Esse é o clima, é isso. Não, sem revolta, por favor. O clima não é esse no Caninha, é festa. Não, é brincadeira. O legal é o clima é esse. Todos se conhecem, são amigos e vêm fazer esse pagode bacana e comer essa carne assada pelo nosso amigo Pirulito. Com certeza. Sempre bom estar aqui na companhia do pessoal. E muitos amigos aqui, eu estou te vendo, conversando com todo mundo. E não queria falar, galera. Não, não tem esse papo de não falar. Projeto Evolução é isso, mostrando as pessoas alegres, brincando aqui no pagode da Dinda, no Boteco do Caninha. Esse é o Boteco do Caninha. Índia e suas belas amigas. Olhem só, rapaziada. Chegando. Ah, olha ali, olha a marra. É, pessoal. Não, a Índia e suas belas amigas. Meu, olha aí, ó. Vai apresentar ou vai ficar? Por favor. Aqui nós estamos com a presença da Aline, Juliana, Thaís, Camila e eu, Índia, produtora Fight. Esse é o clima, rapaziada. Todo sábado aqui no Caninha, no pagode da Dinda. Muitas mulheres bonitas e esse pagode maravilhoso. Vem curtir e conhecer essas belas mulheres. É isso, galera. Nossa amiga índia do Gato Félix, curtindo mais um sábado aqui no Caninha. O legal é isso. Ela vem fazer a festa dela aqui também. E, ó, e a galera sai daqui e vai lá pro espaço dela pra terminar a noite de sábado numa festa maravilhosa. E, já mais uma vez, bacana a tua presença. E nos fala um pouco da tua casa também, que a galera sai daqui e vai curtir. Bom, assim, ó, a gente se reúne aqui no Caninha porque é um horário bem maravilhoso. Horário família, churrasco, é pirulito, é adéia, isso aqui, tudo maravilhoso. Onde a gente consegue também trazer pessoas que não conhecem, né? Como eu trouxe hoje uma galera aí, bem bacana. E depois aqui a gente vai assistir lá o show do Gato Félix, da Baltazar de Oliveira, 7h65. Onde hoje a gente tem um grande evento, que é Mário Sérgio, ex-fundo de quintal, que vai bombar até as 3h da manhã. Tamo junto e misturado. Adoro. E nós estamos aqui pra isso. Nossa vida é samba, né? Beleza. Essa é a Índia, que vem também curtir e participar aqui no Caninha. É isso aí, galera. Esse é o clima no Caninha. Camila, a primeira vez que ela vem aqui prestigiar a casa. Seja bem-vinda e esperamos que tu volte sempre, porque o ambiente é esse. É de família e essa festa bacana todos os sábados. Obrigado. Não, eu tô gostando. O ambiente é bem legal mesmo. Fim convidada pela Índia, da Fait. E tô curtindo, tô gostando. E legal é isso aqui, ó. Essa festa, são os amigos. E assim como tu é amiga da Índia, veio também nos prestigiar. É um samba bem de amigos, né? É um samba bem entre amigos. Isso é que é legal. Essa é a Camila, que veio conhecer aqui o pagode da Dinda. Denúncia! Wagner, nosso amigo, é a onda pra falar. Olha, tinha que atravessar todo o bordo do Caninha pra chegar nele. E dá licença, e dá licença. O cara é um astro aqui, rapaziada. Cercar amigos. Não, nosso amigo Wagner. Vai mesmo. Bacana é esse. Esse clima, são os amigos confraternizando todos os sábados aqui. Pô, todos os sábados tá aí o nosso amigo Piruleto, confraternizando. E hoje nós estamos desde cedo, né? Desde o horário do jogo do Brasil. Se divertindo, apoiando a rapaziada Pirulito, Caninha, a Deia. Todo mundo se divertir. Depois de uma semana pesada. É o que a gente tem que aproveitar o fim de semana. Não, e esse clima de sempre, né? Que a gente curte aqui no bar. Mulheres bonitas, cerveja gelada. E aquele pagode de primeira do grupo Pé no Chão, né? Claro, com certeza. A cerveja, o pagode, agora a mulher bonita é só uma, né? Olha aí, viu, rapaziada? É só uma que é bonita. As outras são engraçadinhas. Nosso amigo Wagner aqui no Boteco do Caninha. Projeto Evolução na TV. Todos os sábados aqui no Caninha, curtindo essa festa. E nós aqui, TV Restinga, junto, parceria com o nosso amigo Pirulito. Mostrando tudo o que acontece, tudo o que rola. Esse pagode bacana, esperto. Esse é o clima. Todos os sábados, chuva, sol, neve. Não, seja o que for, está sempre bombando o Caninha. Todos os sábados, tivemos fechado um final de semana para reformas, para melhor atendê-los. E também, TV Restinga, aqui mostrando esse trabalho do projeto Evolução na TV. Seja bem-vindo. Vem aqui curtir a festa, Caninha e essas pessoas bonitas. Vem aqui curtir a festa, Caninha e essas pessoas bonitas. Vem aqui curtir a festa, Caninha e essas pessoas bonitas. Vem aqui curtir a festa, Caninha e essas pessoas bonitas. Vem aqui curtir a festa, Caninha e professora. Vem aqui curtir a festa, Caninha e o Floresta. Fala, Bom, tudo morra, isso aqui não leva certo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.